O NASF tem sido fundamental, tanto na formulação da proposta quanto na condução. A gente consegue fazer hoje o monitoramento telefônico a partir do NASF. O NASF concentra os formulários que a gente produz na sala de isolamento para poder conseguir monitorar esse paciente a cada 48 horas, 24 horas se for um paciente de risco. E a depender da situação é notificada a equipe. Então um paciente que está numa condição mais complicada, um paciente que tem uma vulnerabilidade maior e consegue ser feita essa parceria. Agora, eu acho que a condição que a gente vai vivendo hoje, de redução de número de profissionais, um APS já bem fragilizado no entorno, e o aumento dos casos de COVID, e a taxa de isolamento social diminuindo, e o número de casos de coronavírus aumentando no território, isso tem feito a gente repensar, inclusive, as agendas tradicionais da gente. Por exemplo, nós estamos com duas equipes sem médico, nós estamos com uma equipe com médico afastado, então só temos dois médicos hoje, nós temos os residentes, mas a gente também não pode depender somente dos residentes. Então, nós estamos fazendo das tripas coração para poder conseguir manter a escala do COVID. Então, mesmo que a gente queira manter as agendas tradicionais, o cuidado com os crônicos, nós estamos chegando no limite. Então, enquanto um colega mantém o COVID, o outro atende demanda espontânea, tenta manter as agendas tradicionais, mas está ficando bem difícil. Então, acho que o raciocínio agora é como é que a gente vai conseguir manter um pouco da estratégia em seu modelo original nessa virada de jogo. Então, vamos lá.